Primeira voltinha em Bangkok E o calor, meu pai Tá meio nublado, tá com chance de chuva, daí tá bafado Ótimo, pra quem veio de 3 graus em One, quer chegar aqui Tá trinta O nosso Airbnb fica bem do lado do canal Que a gente tá passando hoje agora Um cheirinho peculiar Vamos lá Vamos ver como é que é Bangkok E aí, a gente tá perdido? Eu tava pensando aqui que eu nem sei qual que é o nome da rua que a gente tá Ai ai Eu acho que a gente tem que ir pra lá Assim? É lá, né? Agora que a gente vai descobrir O negócio desse aqui era do lado do nosso hotel e a gente não foi É verdade Eu não sei, a gente tá vindo tipo reto aqui, né? Não é Tá, tem com meus bons Bom, a gente pediu Eu acho Se vai chegar O que a gente pediu é a questão Também não pagamos Eu sei Espero não passar mal O que que a gente pediu O que é que a gente pediu Alguma coisa com porco Alguma coisa com porco Tem até um ventiladorzinho que as vezes faz uma brida Porque o suor Tá assim ó Vinga Tá Vinga Eu vi Ai, tipo Vinga 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 vai se metendo, vai andando, porque ninguém para, ninguém espera mas também é tanto que não para, é vem, vai, vem, vai o tempo inteiro não sei né, o moço parou nós na rua para dizer que tem um festival que vai ter um foco de artifício ali ó, num lugarzinho ali em que tem um barco que tu pega por dois mil bar né não sei, estamos indo no tal do lugar é essa lenda que é tudo certo né, vamos ver, vamos ver o cara parou a gente comenta a rua então, é golpe? tem cara de que é golpe mas os turistas vão cair no golpe, é isso eu sou do barquinho, com muita emoção não sei, mas tem mais um moço que está aqui nesse barquinho falou que ele pagou mil, então se a gente pagou dois, o golpe está ok, está certo mas foi incrível, porque a hora que a gente chegou tinha um barquinho estando por nós já né não, não foi tanto golpe assim agora só quero ver se vai ter um foco de artifício pois é, a encomenda dizia que tinha foco de artifício hoje e daí ele vai terminar o passeio num lugar que a gente não sabe e nem sabe como voltar para o hotel de lá, mas tá muito bem já andamos muito estamos com a água lá na chinela é fogo é uma chuvinha então a temperatura baixou um pouco está um pouco mais agradável no caso, hoje a gente não fez nada especial mesmo a gente só anda por cima para baixo e é isso e vamos procurar um lugar forneco para o seu cabelo acho que está precisando todo mundo concorda que ele precisa para o seu cabelo e aí